Olá pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Leandro Nunes, do canal da Guitar Gamer. Hoje eu tô trazendo mais um episódio do podcast, dessa vez eu tô trazendo o Alexandre, do Retro Setup Lab. Hoje nós iremos estar fazendo um podcast sobre hardware antigo, sobre coleção de computadores retrô. E ele, o Alexandre, que é uma pessoa que entende muito do assunto e também tem um canal no YouTube sobre isso, ele vai falar um pouco, né? A gente vai bater um papo aqui sobre o assunto, também coleciona o computador de retrô. Claro que não tanto quanto ele, mas não entendo tanto do assunto quanto ele, claro, mas ele decidiu vir aqui hoje pra poder falar um pouco sobre isso, né? Então, Alexandre, seja bem-vindo e, por favor, apresente-se. Obrigado, Leandro. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alexandre, eu sou o proprietário, dono, executivo, CEO do canal do Retro Setup Lab, que é um canal que, com o objetivo, tem divulgar, mostrar, exibir, tirar dúvidas sobre máquinas e computadores retrô, especialmente ali da década de 90 e início de 2000. Certo. Bom, começando agora, falando sobre um pouco sobre hardware, né? Acho que algumas pessoas que acompanham o meu canal sabem que eu não sou uma pessoa muito velha, na verdade, eu não sou velho, eu tenho 23 anos, só que eu sempre me interessei muito por essa coisa de colecionar computadores antigos, também por questão histórica, né? Mas outro motivo pelo qual eu sempre me interessei por coleção de computadores retrô, era o fato de que o primeiro computador que eu tive foi, faz muito tempo, acho que foi, acredito que, em meados de 2006, 2007, ali, e o primeiro computador que eu tive foi justamente um Atom XP, né? Não lembro exatamente o hardware dele, né? Sei que era um Atom XP. Enquanto placa gráfica, eu acredito que eram gráficos integrados que vinha na placa-mãe, eu não sei exatamente qual era, eu não duvido que fosse um APC Chips. Pode ser, muito comum naquela época, né? 2006, era... É, na verdade... ...por esse fabricante. Esse setup, ele era até bem comum na época, né? Pra computadores, assim, mais baratos, né? Aham. Então, na época, uma pessoa deu o computador pro meu pai, e como meu pai não utilizava, ele deixou o computador pra mim e pros meus irmãos, né? Então, é aquela coisa. A gente usava pra pesquisa de escola, também vinha com impressora, mas a gente utilizava mais pra jogar, né, claro. Então, foi a partir daí que eu comecei o meu interesse em colecionar computadores antigos, né? Porque como meu computador não era tão bom, eu jogava ali vários jogos antigos, né? Jogava Doom, jogava Quake, e jogava vários RPGs, jogos dos anos 90, de começo dos anos 2000, que rodava naquele computador. E a partir daí, eu me acostumei a jogar esse tipo de jogo, e, desde então, eu tenho interesse em computadores antigos, né? Além da questão da história dos computadores. E até gostaria de perguntar, Alexandre, o porquê você tem esse interesse em colecionar computador, e qual foi o seu primeiro computador? O cara, Leandro, eu sempre gostei de computadores, né? Sempre gostei. Acho que desde criança, adolescente, eu sempre tive uma paixão por computadores, videogames, né? Acho que como toda criança, adolescente, eu sou um pouquinho mais velho que você, eu tenho 46 anos, né? Então, eu vivi praticamente a minha adolescência ali nos anos 80, início dos 90, né? E naquela época estava começando, né? Aquele boom dos eletrônicos, principalmente aqui no Brasil, um pouquinho mais tarde do que nos Estados Unidos, né? Mas começou ali por volta ali dos anos, final dos anos 80 e 90. Bem, no primeiro computador, cara, só um pouquinho mais tarde, acho que foi por volta ali de 1997, 1997, por aí, eu tive condições de adquirir um 486. E era um 486, assim, com pedigree, né? Era um IBM, era um Velotont, um modelo muito legal, 486SX, 33 MHz, com fabulosos 8 MB de RAM, né? E na época rodando um de 95. Então, esse foi o meu primeiro computador, né? Que eu me recordo. Não foi o primeiro que eu usei, né? O primeiro que eu usei, provavelmente, foi um... Foi nos anos 80 ainda, foi um MSX, mas de posse mesmo, de propriedade minha, foi esse primeiro computador. com IBM, Velho e Ponte, 486. E, cara, na época, desde que eu comecei a usar computador, né? Nos anos... Meados dos anos 90, até agora, eu não parei, né? Acho que ninguém para, né? Acho que nunca mais a gente vai parar. Mas, em termos de coleção, eu só voltei a... realmente a colecionar computador, foi agora mesmo, na época aí da... da pandemia, né? A gente estava um pouquinho desocupado. E também para matar um pouquinho a saudade, a nostalgia, né? Daquela época. Então, praticamente, foram esses os motivos, assim, que me levaram a fazer uma coleção hoje. Mas, eu não sei se eu respondi a primeira pergunta, né? Você falou que era o primeiro computador. Por que que eu estou colecionando? Cara, eu sempre gostei. E era uma época, assim, que... as coisas eram um pouquinho diferentes de hoje, né? Acho que hoje a informática, principalmente a microinformática, está muito... muito sensual. É um negócio, assim, que... não me agrada muito, né? Principalmente máquinas modernas. Eu tenho, uso, gosto. Mas o que eu sinto mais, assim, vontade de usar, realmente, são máquinas retrôs. tanto pelo valor histórico, pela quantidade de memória, né? Que a gente tem ali para resgatar dessa época. E também pela complexidade. Eu não sei se você já chegou a acompanhar alguma live minha. Você vê que a gente apanha muito, né? Para poder fazer as suas máquinas funcionárias, né? É verdade. Eu até entendo de hardware funcionar, o próprio driver, que às vezes não funciona direito. Então, é sempre uma dor de cabeça, né? Eu mesmo já passei muito por isso. É, realmente. Então, hoje, hoje você praticamente não tem dor de cabeça com nada, né? A única coisa que você faz é saber ligar os componentes, né? Que é básico. Também nos computadores retrôs, você tem que saber ligar, né? Conectar os componentes, etc. E ligar a máquina em termos de software. Hoje está muito automatizado. E hoje ainda está melhor para mexer em máquinas retrôs, porque a gente tem internet, tem alguns sites mais organizados, né? Que a gente consegue mais informações. Mas naquela época era pior ainda. Se eu fizesse uma live dessa, por exemplo, que eu faço hoje, que eu monto o computador ali, coloco ele funcionando em duas, três horas, né? Naquela época era semana, cara. Porque você não tinha uma base de conhecimento na internet centralizada para você poder obter ajuda. você não tinha repositórios de drivers, né? Era horrível. Às vezes o fabricante... Você não tinha, não sabe o fabricante ou se tinha. Era uma coisa parcial. Devido ao mercado brasileiro ser muito esquisito naquela época. Estou falando de anos 90, 2000. E também pela dificuldade de acesso à internet da época, né? Hoje, a gente, com as conexões que a gente tem, é ridículo, né? A gente baixa um drive aí, sei lá, 50 MB, 100 MB, rapidinho, né? Foi o de minutos. Mas naquela época, cara, você tentar baixar 50 MB nos anos 90, era coisa de louco. Acho que é porque você não viveu essa época, né? Mas na internet... Sim, até no começo dos anos 2000, era complicado. Era o mesmo. É. E eu ainda lembro que o primeiro jogo que eu tentei baixar quando eu coloquei a internet em casa foi justamente o Quake 3, né? Eu costumava jogar numa lan house aqui perto de casa e eu tentei baixar e na verdade eu não baixei nem a versão ISO. Eu baixei uma versão limpada que era tipo uns 300 MB. Cara, foi... Como a internet aqui era muito lenta, foram horas para poder baixar um jogo de 300 MB. Hoje em dia você clica. Você baixa em 2 minutos, 3 minutos. É. É quase que se tentando, né? Então imagina você nesse cenário, né? Afinal dos anos 90, início dos anos 2000, tentando botar uma máquina dessa para funcionar. Era coisa que demorava muito, né? E às vezes você nem conseguia. Tinha que... Ah, tem que falar com um colega meu para pegar um drive que ele tem. Ah, o cara comprou uma placa igual, vou lá fazer uma cópia do CD. Até cópia do CD já era um pouquinho complicado na época, né? Mas realmente hoje é mais fácil você trabalhar com máquinas retrôs, né? Do que naquela época. Não tem nem dúvida disso. Com certeza. Hoje em dia você acha, por exemplo, ah, você está aqui com um computador. Por exemplo, eu estava querendo comprar um notebook, né? O cara falou que ia enviar. Eu até falei para você que teve aquele problema lá e o cara acabou que enviou, conseguiu pegar o dinheiro de volta. Mas eu já tinha já baixado, por exemplo, o manual. Já tinha encontrado, por exemplo, no archive, o CD dos drivers daquele determinado notebook, entendeu? Então, eu já teria aquele CD já com os drivers daquela época, sabe? Dentro de um CD. Então, assim, naquela época você não encontrava esse tipo de coisa. era muito complicado você encontrar driver, documentação sobre aquele determinado notebook. Muitas vezes você encontra um vídeo com uma pessoa explicando tudo sobre aquele determinado aparelho. Então, atualmente é muito mais fácil adquirir informação antigamente. Muitas vezes você dependia de fóruns que muitas vezes ou as pessoas davam informação errada ou ninguém te respondia. Ou quando respondia, muitas vezes não respondia da forma que deveria. Muitas vezes com um pouco de grosseria, como eu já vi já muitas vezes e diversos fóruns de hardware. Então, é complicado. É bastante. Em termos de documentação, hoje está mil vezes melhor. Também tem que comparar. Hoje a gente tem uma base de conhecimento de retro hardware muito boa. que é legal, que motiva a gente a querer estudar o hardware dessa época, você tem mais informações, você acaba se empolgando mais. Naquela época era muito largado, você dependia de revistas ou dependia de um manual ali. Era meio... muito limitado, que às vezes vinha com o hardware que você comprava. porque muitas vezes você ia em uma loja, você comprava, você só recebia mesmo o hardware. Mal via uma embalagem direito, um sketch, alguma coisa, que está manual. Então, realmente, hoje está muito mais gostoso você conseguir trabalhar com essas máquinas de retorno. Como você falou, o YouTube é uma fonte de conhecimento absurda. Você vê de pessoas tratando desse tema de retro hardware, tanto em qualquer nível que você possa imaginar, tanto na parte de manutenção, instalação, conserto, reparo. É realmente uma base de conhecimento fantástica hoje. Com certeza. Atualmente, existem diversos canais só voltados para retro hardware. Inclusive, canais até muito grandes, sabe? Inclusive, isso me faz pensar que, inicialmente, quando eu comecei, eu também comecei logo no começo da pandemia, eu lembro que eu até fiz uma pergunta lá, eu tinha um notebook lá que era um Celeron 900 MHz e eu falei que queria montar um PC com o Windows 98 e você chegou lá e tirou minha dúvida dizendo que não era lá tão caro montar um computador que fosse, que tivesse drivers para o Windows 98, mas montar um computador da época talvez custasse um pouco mais caro. Por exemplo, se eu quiser montar um, sei lá, um PC com 478 e, sei lá, usar uma placa de vídeo um pouquinho mais nova, uma GP, mas que ela fosse um pouco mais recente, talvez de 2004, 2003, 2002, talvez fosse um pouco mais barato, mas, por exemplo, se eu fosse montar, sei lá, um Pentium 3, se eu fosse pegar uma placa de lote 1, se eu fosse pegar memórias rãs para aquela placa, se eu fosse conseguir uma placa de vídeo, por exemplo, uma... deixa eu ver aqui, é porque, na verdade, uma TNT, eu não vou nem falar, tipo, uma placa muito cara, mas, por exemplo, pega uma TNT que querendo ou não uma placa tão cara, não chega a ser o mesmo preço que uma Voodoo, por exemplo, então, assim, eu iria gastar um pouco mais, sabe, mas eu acho interessante porque se você pesquisar muito bem, ainda dá para encontrar preços muito bons, inclusive, é o mesmo que quando eu terminei meu computador, e isso eu falo com o monitor, placa de vídeo, memória RAM, HD, no final, eu não gastei nem 200 reais para poder terminar tudo. Entendi. Pois é, cara, essa parte de preço, ela é assim, ela é muito, é complicado você você colocar preço em retro hardware, né, o que eu sei, isso vale para qualquer produto, não apenas retro hardware, é que quanto maior a demanda por ele, quanto mais escasso ele for, maior o preço, não tem o que fazer. Muita gente querendo uma coisa que tem pouco, com certeza o preço vai subir. Isso já ocorre, assim, em certos nichos do retro hardware, principalmente computadores baseados em basic, como aqueles dos anos 80, né? Eu, inclusive, sou doido para conseguir um MSX, mas é muito caro. Pois é, você pega ali os computadores que eram mais comuns no Brasil, né, vamos falar de Brasil, que são os MSX, né, que são baseados em basic, até o Commodore, né, talvez a galera conseguia importar na época, né, os TKs, então, esses computadores, digamos assim, pré-PCs, né, vamos classificar assim, hoje, cara, são caríssimos, né, você encontrar um funcionando, né, em bom estado, e com alguém disposto a se desfazer dele, porque também é difícil, né, colecionador para vender as coisas de exercício, né, porque o cara se apega e só quer se livrar quando realmente precisa de dinheiro ou não pode mais manter o item, né, então, esses computadores são muito caros, eu já procurei MSX, você não acha um completo, assim, bonitinho, com monitor, teclado, console, os tapes, né, você não acha um por menos de 3 mil reais, não acha. E olha que eu estou, acho que eu estou estando baixo, tá, agora quando você vai para o PC, vamos botar um pouquinho ali também, entre esses baseados em base aqui para o PC, temos o XT ali, o XT também hoje é uma raridade, né, é difícil você achar um funcionando, então, o XT também está nessa casa aí dos milhares de reais. E quando você entra no mundo do PC, você vai por 286, 386, até o 486, ainda está caro hoje, porque são máquinas que realmente ficaram escassas, não é mais tão tranquilo você encontrar uma máquina dessa funcionando, inteira, dificilmente você vai achar, e você mais vai conseguir, por exemplo, quero um 486, quero ter um 386, você vai encontrar uma peça perdida ali, outra aqui, e você vai no final montar um Frank Star, e você vai fazer um esforço, você vai fazer um esforço muito grande para poder ter um computador com peças totalmente de época, da época certa, tá, um esforço que eu digo, tanto de procura, de caçar as peças, como também um esforço financeiro, você vai ter que botar a mão no bolso, não vai sair barato, e realmente assim, é difícil, eu tenho um 386 aqui que eu achei uma oportunidade no grupo, no grupo que a gente frequenta lá, dos colecionadores, e a pessoa se desfez, eu paguei, acho que foi 500 reais no computador, sem funcionar, o cara não está ligando, não está funcionando, mas eu acho que está sem memória, não sei o que lá, então foi um chute, ainda paguei frete, então essa brincadeira, ele me custou quase 800 reais, eu consegui as memórias e ele estava funcionando, agora, até hoje, eu não consigo encontrar um teclado para ele, no preço razoável, mouse, eu acho que eu já encontrei algum aqui parecido de época, mas é aquela coisa que você vai montando, aí você vai tendo que procurar as peças certas, porque, assim, eu acho legal, interessante você misturar, como você falou, e botar um hardware mais moderno, às vezes, para dar um up na máquina, mas também tem aquela linha de colecionador que não, eu quero a coisa mais coerente com a época, eu não quero botar uma peça de 7, 10 anos mais nova do que realmente a época de fabricação, então, esse tipo de máquina, eu lembro, você vai montando e o preço só vai aumentando, também, acho que a linha de corte hoje, para você ter preços razoáveis, como você citou aí o PENTIO4, é exatamente as máquinas Atom XP e PENTIO4, essas, assim, algumas pessoas ainda não consideram, não considerariam retro, assim, isso varia muito, isso é um conceito muito pessoal, eu acho que, e tem gente que fala, não, retro é anos 80, tudo que for anos 90 não é, mas isso é muito pessoal, eu considero vintage, vamos dizer assim, máquinas com mais de 20 anos, você tem PENTIO4 hoje, com 20 anos, de idade, então, você montando ali um PENTIO4, um Atom XP, início ali dos anos 2000, para mim, é uma máquina retro e você vai encontrar um valor razoável, porque ainda tem bastante, né, a produção foi grande na época, muita gente comprou, então, você, consegue encontrar, e aí você consegue, realmente, como você falou, montar um PENTIO4, né, procurando uma pecinha ali, outra aqui, ali, entre 200 e 300 reais, você consegue montar, né, agora, para baixo disso aí, PENTIO3, PENTIO2, os próprios PENTIO, né, as primeiras versões de PENTIO, né, que foi ali do 75 até o 233 de MMX, e 486, 3486, 386, você pode botar a mão no bolso, você não acha fácil, não. O MMX, não é muito caro? Não. Na verdade, eu estava até querendo montar um, né, para poder, não é. você montar um PENTIO2 de 98. Não, não é. As placas de PENTIO, né, que são aquelas placas Socket 7, onde você tem, você tem os PENTIO2 também, que são o Socket 5, né, que são aquelas primeiras, primeiras gerações, né, os PENTIO2 de 75 MHz, 100 MHz. O Socket 7, você vai conseguir rodar aí, provavelmente, dependendo da placa, você chega até um K6 II, 500, 550, tá, essas placas, você encontra com certa facilidade, mas, você não vai achar barato. Você faz uma pesquisa rápida, aí no mercado livre, você vai encontrar alguns iluminados, vendendo essas placas por 500, 800 reais, que eu acho que já é um preço bem fora da curva, tá, mas você vai encontrar pessoas, por exemplo, no nosso grupo lá, vendendo essas placas por 300, 350 reais. Recentemente, eu vi um cara vendendo um K6 II, um gabinete todo completinho lá no grupo, por 350 reais, eu compro que eu já estava todo funcional, sabe? É, você encontra, né, eu tenho que ver o que está dentro do gabinete também, né, a gente não pode também generalizar, né, a K6 custa tanto, né, claro, cada placa tem as suas particularidades, né, por favor, de placa mãe, e aí, dependendo da placa, o preço sobe, né, você pegar uma placa mãe Socket 7, que é top, top das galáxias, como a Asus P5A, né, ou a P5AB, são placas top dessa arquitetura de rádio, e custão caro, por quê? Porque elas são escassas, né, elas são difíceis de comprar, eram placas caras na época, não tinha muita saída, quem tinha, era a pessoa que estava mesmo assim de uma máquina top, né, mas você encontra máquinas mais simples, principalmente Socket 7, PC chips, e aí, realmente, essas placas não são tão performáticas, não tem tantas funcionalidades, capacidade de expansão, e que baixa o preço, então, é assim, preço de reto rádio, é uma coisa muito específica, você tem que analisar, o item, tá, mas, de forma geral, acho que não vale o que eu falei, depois dos anos 80, e XT, e até 3,860, até 4,860, você pode botar a mão no bolso, que isso vai gastar dinheiro. Sim, e, na verdade, lá fora, a depender do que você compre, muitas vezes, pode até sair mais barato, só que, o que dificulta, muitas vezes, é o frete, sabe, muitas vezes, sai muito caro, por exemplo, um computador que eu sou louco para ter, é o PC98, tipo, ele é um computador que só foi fabricado no Japão, e, tanto é que ele utilizava uma versão, eu talvez possa estar errado aqui, mas, se eu não me engano, ele utilizava uma versão diferente do MS-DOS, e foi feito pela Microsoft do Japão, sabe, eu já vi alguns vídeos de algumas pessoas rodando jogos, que foram lançados para a versão do MS-DOS que a gente tinha por aqui, né, tipo, e conseguiu, e fazer com que conseguisse rodar, mas nem todo o software que rodava, que era feito para as versões que a gente tinha do MS-DOS, funcionava no PC98, mas mesmo assim era um computador que eu sou louco para ter, estava dando uma olhada, mas, ele foi um computador que, se eu não me engano, ele é do final dos anos 80, né, ele justamente só foi fabricado no Japão, se eu não me engano, o processador dele, né, o que? O Japão tem muito disso, né, eles têm os produtos que só vêm de lá, é, só tem lá que acabou, né, o processador dele, se eu não me engano, é um 286, só que assim, é, para você comprar um computador desse, é aquela coisa, entrei no site do leilão, do, do Yahoo, lá o pessoal, pode-se dizer que é o site que o pessoal mais usa para comprar, é, coisas colecionáveis em geral, tipo, jogo de cards, é, jogos de videogame, os videogames, comprar computadores, então o pessoal sempre usa ali para poder comprar, eu disse, não, vou dar uma olhada aqui, né, entrei no site, eu vou pesquisar aqui PC98, encontrei um completíssimo, olha, o negócio nem parecia ter a idade que tem, disse, olha, caramba, legal, porque na verdade eles zelam muito pelas coisas que tem, então, muitas vezes, você pega muita coisa com uma qualidade muito boa, olha, eu não lembro de ter comprado um jogo, que eu importava muito, né, do Japão, atualmente o frete está muito caro, não vale muito a pena, mas eu importava muito o jogo do Japão, e cara, tinha jogo, que você pensava que o jogo tinha acabado de sair da caixa, sabe, e esse PC, ele estava custando 150 dólares, convertendo, né, e eu achei o preço muito bom, poxa, um PC completo desse, o monitor e tudo por 150 dólares, só que quando eu vi o frete, cara, o frete estava saindo ali na faixa dos 450 dólares, ou seja, não tinha condições de eu comprar um negócio daquele, justamente por causa do frete, se fosse só o preço do computador, pô, daria para eu fazer uma forcinha e daria para eu comprar um para mim, só que, sabe, não tem condições de eu pagar 450 dólares no frete. É muito complicado, a gente, aqui no mercado brasileiro, realmente, devido até ao histórico, né, da informática no Brasil, você tinha ali, principalmente nos anos 80, né, aquele mercado fechado, só podia produto nacional, né, então a gente ficou muito para trás por causa disso, porque eu acho que na época, assim, talvez o Estado quisesse mesmo tentar valorizar a indústria nacional, fazer, fomentar, né, para ver se a gente conseguia decolar nessa área, né, estava o planeta todo, né, indo nessa vibe aí de informática, a gente tem que ter indústria informática forte. Talvez isso tenha motivado, o fechamento do mercado dos produtos internacionais, mas isso atrasou a gente bastante, então tem muita coisa que tem lá fora que aqui você não acha, e aí o que a gente tem que fazer? Minerar lá fora, né, não, vamos procurar aí no eBay, né, no outro site de Lenão no exterior, mas aí tem dois problemas, né, que eu vejo, primeiro, quando você acha uma coisa legal, você tem um preço alto, não apenas do próprio item, como de frete, dependendo do que você quer comprar, né, trazer monitor, sei lá, computador, até um gabinete, assim, de outro país para cá, eu já acho uma coisa impensada, né, em termos de frete, não só frete, não lembro, mas risco, né, o risco do, do, do bem chegar aqui avariado, né, porque é uma coisa grande, eu não sei quem vai embalar, né, não sei como é que é transportado, então, às vezes, é, isso ocorre um risco muito grande, com coisas pequenas, aí tudo bem, ah, vou comprar um processador, ah, até numa caixa de fósforo, você põe um processador, né, não tem problema, né, agora, só é trazer um monitor, aí, aí o negócio já fica um pouquinho mais complicado, né, eu, na minha opinião, né, eu não conheço alguém que já tenha conseguido importar, assim, itens tão grandes, né, mas, na minha opinião, eu acho que não vale a pena, não só pelo preço, e mesmo se o preço do frete fosse acessível, eu ia ficar com o pé atrás, cara, o negócio, tem que trazer de outro país, vai vir batendo, ficando, caindo, né, rolando, e é um item, assim, é delicado, né, um componente eletrônico, é uma coisa delicada, né, eu vou contar a minha experiência, eu já comprei monitor de CRT aqui no Brasil, né, eu moro aqui na região Nordeste, comprei de São Paulo, né, cara, o primeiro monitor CRT que eu comprei, foi no Mercado Livre, eu falei para o vendedor, cara, eu vou te pagar mais, eu quero tanto esse monitor, e eu quero ele inteiro, né, eu vou te pagar mais, sei lá, vou te pagar mais uns, uns 100 reais a mais no que você está pedindo, só para que eu embalasse esse negócio direito, pega esses 100 reais aí, e embala, gaste com isopor, com tudo, né, aí o cara, ainda bem, foi honesto, né, ele podia pegar os 100 reais a mais ali, botar na caixa de papelão, né, ok, e pronto, mas ele, ele realmente atendeu o meu pedido, ele embalou muito bem, chegou aqui inteirinho, funcionando, né, agora, eu comprei um outro também, um CRT da Itautec, aqueles que tem os, os alfalanches embutidos, não sei se você já viu esse modelo, eu não sei qual o nome desse modelo, mas eu queria montar muito um PCC, ele é um modelo ali de finalzinho dos anos 90, tá, eram de máquinas que eram um Pentium 166, um MMX, eu sei disso porque eu usei essas máquinas na época, e era um monitor exatamente daquele modelo, né, e estava funcionando, o cara me vendeu lá, tudo bonitinho, e chegou aqui avariado, né, agora o cara também embalou de uma forma muito porca, né, ele botou só um papelão, velho, por fora, né, meu, é sério, é complicado, então, assim, baseado nisso, trazer coisas grandes de fora, eu acho muito arriscado, mesmo se o frete fosse, fosse tranquilo, porque chegar aqui, para quebrar, você vai devolver? Vem lá do Japão, você vai devolver? Você vai tentar arrumar por aqui, né, você vai ficar com uma bomba aí, nas suas mãos, e vai tentar gastar mais dinheiro, mais tempo, né, mas tudo isso que eu estou falando, Leandro, é aquela coisa, para colecionador, é sempre a variável, assim, eu quero, né, quanto que eu quero isso, né, colecionador não racionaliza, né, ele só, só é emoção, cara, isso aqui eu quero, eu quero, acabou, não importa mais nada, né, não precisa ficar sério. Só aguentar assim, eu quero, é, eu quero isso aqui, pronto, eu posso comprar? Posso. Então, beleza, eu quero. E aí, obviamente, se você for uma pessoa mais experiente, né, que já passou por essas situações de compra, né, que você tem um item ali que você paga caro e chega avaliado, né, você vai tentar mitigar o risco ao máximo. Ah, não, cara, bota aí um papel, paga uma embalagem a mais, porque às vezes, Leandro, você está pagando uma coisa ali que é rara, né, cara, paga por fora a mais para o cara fazer uma embalagem boa, tá entendendo? Vale a pena. Você vai economizar muito a dor de cabeça, frustração, né, emoções negativas no futuro se você fizer isso. Eu já vi muita gente, cara, comprando aqueles compacts que são aqueles primeiros all-ones da compact, né, que era com monitor CRT. Esse daí eu conheço. Não sei se você já viu esse modelo pronto. O cara relatando lá no grupo, assim, desesperado, pô, meu, eu paguei R$ 1.500 no computador, que era meu, era meu não, eu tive um na minha infância, não sei o que lá, o cara mandou aqui de Minas para São Paulo, que chegou todo quebrado, não sei o que lá, aí o cara fica, medo da vida, né, ficou frustrado, gastou dinheiro, né, não tem o que fazer, porque de quem é culpa, né? É do Correio? É do vendedor? É de quem comprou? Não sei. Eu só sei de uma coisa, ninguém assume a culpa, né, e o item fica lá quebrado com você, né? Então, para itens grandes, realmente, você tem que ter um certo cuidado. Agora, você falou que importava muito do Japão, né? Eu nunca importei nada, assim, do Japão. Já importei alguma coisa, assim, dos Estados Unidos, da China, mas do Japão, não sei como é que é a vibe lá, dos vendedores, né? Na verdade... Mas se a galera... Ah, pode falar. É, toda essa parte de importação do Japão fazia tudo relacionado ao videogame, sabe? E... Aham. Teve um cara que eu comprova muito dele, e acabou que eu fiz amizade com ele, e ele começou a me enviar jogos, de graça, sabe? Falei. Falei. Tipo, pago o frete, e o jogo é teu. Eu disse, beleza, né? Aí ele procurou o frete, que na época não era muito caro, e ele saiu me mandando os jogos pra mim de graça, sabe? Então, agora eu estou fazendo amizade com ele, eu tive um contato com ele até hoje em dia, e... Só que ultimamente, hoje, ele está muito ocupado, ele não tem o mesmo tempo de ficar me dando os jogos de graça. Mas, pode ser que, teve uma vez, ele chegou pra mim e disse, olha, ele perguntou se eu gostava de RPG, eu falei que sim, e eu disse, olha, vou te mandar... um cartucho japonês, de Final Fantasy IV, e Final Fantasy V, eu disse, massa, quero muito. Ele mandou, sabe? Bem embalado, tava com um plástico bolha, tudo, e eram dois cartuchos de Game Boy Advance. Eu não sei se você já via algum cartucho de Game Boy Advance? Não, não, nunca vi. Mas eles são cartuchos pequenos, são bem pequenos, e eles estavam bem embalados. Só que o que foi que aconteceu? Como o cara era de confiança, eu sabia que ele não ia me enviar algo quebrado, mas mesmo assim, o produto, porque na verdade ele não sabia que os porreios daqui, que o transporte aqui do Brasil era algo tão caótico, né? Ele não... Talvez no Japão não seja desse jeito. Aí quando ele... ele manda sem saber, sabe? Manda sem saber. Aí, chegou aqui, eu peguei os cartuchos, né? O Final Fantasy 4, ele tava funcionando. Tava ok, só que quando abriu o Final Fantasy 5, ele tava com a placa, sabe? Como se tivesse levado a uma queda mesmo, sabe? E... Esses cartuchos, eles tinham como se fosse uma pilha, né? Tipo, daquelas mesmas de placa-mãe, de placa-mãe de computador, pra poder salvar as informações do jogo, sabe? Entendi. Não, engano meu, desculpa. O Final Fantasy 4 e 5 veio bom. Ele mandou outro jogo pra mim, que tinha sido o Yu-Gi-Oh! O Yu-Gi-Oh! era quem vinha com bateria, só que foi o Yu-Gi-Oh! que tava danificado, isso. Agora que eu lembrei. Ah, entendi. Beleza. A parte da pilha, tipo, ele tem como se fosse os encaixes lá e fica soldado. Quando eu chego, a queda fez com que a parte da solda ali se quebrasse, sabe? Com a queda. Ou seja, o pessoal não teve o cuidado, jogou, talvez aquela parte ele estivesse um pouco mais frágil, ela quebrou, sabe? E se eu não tivesse solda e não soubesse consertar, aquele cartucho ia ficar ali quebrado. Como é que eu ia jogar o jogo e não poder salvar meu progresso? Entendeu? É. Muitas vezes acontece esse tipo de coisa, tipo, ah, chega aqui e muitas vezes chega quebrado. Teve uma vez mesmo que eu importei um relógio da China, o cara de Correios não me chamou, tipo, eu tava, tipo, na sala, né, tem a porta da casa e tem um terraço. O carteiro me viu, ao invés de ele, tipo, chamar Correios, ele simplesmente jogou, a embalagem, a coisa lá, com o meu relógio e foi-se embora. Aí quando eu abri, tinha quebrado o relógio, sabe? Meu Deus. A minha sorte é que o relógio não era tão caro, né, não era um relógio, um modelo muito caro. É caro. Eu não tomei um prejuízo do relógio. Comprar coisa do exterior sempre tem esse risco, não tem o que fazer, não. Sempre tem muito risco, exatamente. como aquela coisa, né, voltando aqui para o universo do retorrado, né, você tem uma coisa que se, cara, eu vou correr o risco porque eu quero muito. Eu já fiz algumas loucuras dessas, mas hoje eu não faço mais, porque eu acho que não compensa. Até que eu tive sorte no que eu arrisquei, né, mas eu acho que não compensa. Eu acho que dependendo do que você quer comprar, você quer ter, né, se não for um gosto assim muito específico, né, assim, eu acho que talvez esperando com um pouquinho de paciência, se tivesse assim a possibilidade de comprar no Brasil, eu compraria no Brasil. E assim, peças retrô que eu já comprei principalmente no Mercado Livre, o OLX, e o cara fala que está funcionando, quando eu chego aqui quebrado, cara, são inúmeras, infelizmente. Eu já conheci uma loucura comigo. É, teve um, cara, que realmente eu fiquei assim, pô, meu, essa pessoa, ou é, ou é, sei lá, sem noção nenhuma mesmo da realidade que vive, ou é de má fé, né. Eu comprei, cara, uma placa-mãe de um duron. Eu estava montando um projeto de um duron, era um duron, assim, das primeiras gerações, o clock abaixo de um gigahertz, acho que era 800 gigahertz, alguma coisa assim. A placa-mãe nas fotos, impecável, nova, você chega, brilhava. A placa-mãe é cor de amarelada, ouro, né, linda, toda bonita, toda completinha. O cara tinha os CDs de trás, tinha o, os rabichos, né, que era uma placa para esses chips, e ela é toda rabichada, né, ela não tem nada, ela tem tudo on-board, mas não é, é no padrão AP, né, então você tem que sair ligando ali os rabichos para ligar no gabinete, né. E ele tinha tudo, caramba, preço super baixo, né, eu paguei, se você tem ideia, foi 55 reais, alguma coisa assim, né. Comprei isso lá, paguei frete, não é boa, acho que o frete foi o mais caro que o produto, né, para mim. Mas aí, quando eu recebo aqui na minha casa, cara, eu olho em uma embalagem lá, parece um embrulho de velocípede, né, não sei se você conhece a expressão, né. Sei. Um pacote todo deformado, né, você não sabe o que está embalado ali dentro, né. Nossa. Não tem forma, né, não tem forma, mas não é retangular, não é oval, é uma coisa estranha, né. Aí eu olhei, cara, o que é isso aqui que chegou aqui para mim? Quando eu fui ver, foi abrindo, fui tirando papel, fui tirando papel, fui tirando papel, não tinha caixa, era um embrulho de papel, tá entendendo? Nossa. O cara simplesmente botou todos os componentes num plástico bolha e botou papel, papel por cima, esse papel, tipo papelão, né, papel, esqueci o nome dele. E o cara embalou e enviou pelo correio. Eu olhei aquilo ali e achei que não é possível que essa pessoa vende coisa pela internet, não é possível, né. O Iluminado teve o trabalho de comprar uma caixa, velho, para poder botar um item desse, né. Assim, resultado, a placa está em curta até hoje. Não funciona. mas você pediu o reembolso. Não, nem me deu trabalho pelo preço que eu paguei, mas escolhi a ver o cara, falou, meu, não é coisa que se faça, né, não tem noção não do que é venda pela internet, que é correio, nunca vendeu não. E era de empresa, viu, o cara falou que tinha uma empresa. Empresa, não, pois é, então não sei se nesse dia aí você estava de mal com a vida, né, sei lá, mas quem pagou o pato fui eu, né. Aí eu deixei pra lá, eu dificilmente, cara, quando o preço é baixo, assim, eu não me irrito muito não, porque não compensa, sabe, o trabalho que eu vou ter pra devolver, sei lá, eu tentei ver o lado bom das coisas, né, pô, pelo menos os rabichos estão aqui, o processador tá aqui, a memória tá aqui, tá funcionando, né, o cooler tá funcionando, não tem nada quebrado, e pelo preço que eu paguei, eu acho que esses itens compensam, né, então deixa quieto, não vou, não vou ficar me estressando não, mas é complicado, retro hardware, você tem que ter muito cuidado pra embalar, é muito, muito, eu já cansei de receber coisas assim que, infelizmente, você olha o item lá na página, lindo, maravilhoso, chega aqui só, o pó, né, só o pó, exato, teve um que, não sabia de encerrar esse top, é, o cara mandou um gabinete AT, lindo, maravilhoso, torre, com três bais, é difícil achar um gabinete torre, de três bais AT, né, no padrão AT, você acha muito ATX, né, e o cara mandou o gabinete, né, uma caixa menor do que o gabinete, nossa, o gabinete não cabia dentro da caixa, ele simplesmente amassou ali o papelão, né, botou durex e enviou, com certeza chegou aqui todo ferrado, todo quebrado, e me deu um trabalho enorme pra restaurar isso aqui, passei quase uns três meses restaurando o gabinete, eu ia jogar fora, né, isso é tão triste que eu tava, falei, não, eu quero saber, eu vou, deixa eu, eu vou reformar o gabinete todo, hoje tá aqui, lindo e maravilhoso aqui do meu lado, né, mas deu um trabalhão dos infernos, paciência, né, vendendo assim mesmo. Bom, sobre essa questão, inclusive, eu até gostaria de alertar as pessoas que estão ouvindo, quando se trata de, você quer colecionar qualquer coisa, na verdade, comprar qualquer coisa pelo LX, ou pelo, sei lá, marketplace do Facebook, não sei, onde você vai comprar? Muitas vezes, o vendedor fala uma coisa, ou às vezes a outra, ou como o Alexandre falou, muitas vezes, você compra um computador, e o cara não embala direito, tipo, só pra você ter ideia, ano passado, eu fiz, foram nove compras, cinco, eu tive problema, ou o pessoal tentando dar golpe em mim, ou, embalagem mal feita, por exemplo, um dia desses, eu paguei, foi 40 reais no computador, ele era, sabe, tipo, aquelas primeiras placas, mães, da E775, ainda era, tipo, modelo, ainda era DDR1, porque a placa, se eu não me engano, veio com memória RAM de DR400, com 512 MB, se eu não me engano, tanto é que o computador, ele só suportava até, poxa, até Pentium D, ele não suportava processadores melhores que isso, até Pentium D ali, e aquilo ali era o máximo que ele suportava, e, o cara chegou pra mim e disse, olha, eu tô vendendo esse computador, só que ele tá lacrado, ainda da época, então, não sei, o que é que tá acontecendo com esse computador, eu falei pra ele, olha, você vende por quanto? Ele falou que até tava com CD, tudo, manual, ele disse que ia me mudar tudo, eu achei até interessante, né, pô, o cara com o computador, eu acredito que ia, 2005, 2006, com manual e tudo ainda, sabe, com CD, da placa mãe e tal, eu achei interessante pra caramba, aí o cara disse que ia me vender por 40 reais, eu disse, certo, eu quero, eu comprei, o frete saiu por, uns 20, 25 reais, né, eu achei o frete até bom, porque tava vindo de Minas Gerais, geralmente é caro pra caramba, ele mandou, aí quando o computador chegou em casa, chegou aqui em casa, eu tirei ele da caixa, eu disse, certo, aí tirei ele da caixa, eu senti a caixa um pouco vazia, sabe, aí tirei o gabinete, e quando eu fui olhar a forma que ele embalou pra proteger, sabe tipo, sabe o que é emborrachado, né, ele colocou três camadas de emborrachado de um lado, três camadas de emborrachado do outro, só isso? só que tipo, uma camada, muito, tipo, emborrachado muito fino, e claro que amassou o gabinete, esses emborrachados devem ser aquelas plaquinhas de EPA, né, bem fininhas, tipo isso, e amassou o gabinete, não segura não, não segura não, aí, outro problema que eu tive, foi um computador, que eu até tinha postado lá no grupo, de vector hardware, eu tinha comprado outra placa 775, que também era modelo antigo, outra que era, que vinha com memória com DDR400, e o cara disse que vinha um, se ela era um D nela, era GP também, eu disse, não, vou montar esse computador aqui, porque, é, vai ser legal, né, aí eu peguei, comprei o computador dele, e ele disse que vinha com fonte, com toda, disse o certo, quando o computador chegou aqui em casa, chegou sem a fonte, aí, estranho, né, eu disse, olha, na verdade, nem fui eu que percebi, quem percebeu foi o meu irmão, aí meu irmão olhou assim, para o computador dele, ele disse, olha, tu não comprasse o computador com a fonte, cadê a fonte? Eu, mesmo, eu estava sentindo falta de alguma coisa, aí eu perguntei para o cara, o cara, eita, desculpa, eu esqueci de enviar a fonte, quer o dinheiro da fonte de volta, ele levou, uns 30 reais da fonte, já que você pagou 80 reais no computador, aí o computador só fica por 50, eu disse, meu amigo, eu preciso testar o computador, você mandou o computador sem a fonte, o que me garante que esse computador esteja funcionando? Ele disse, não, eu dou a minha palavra, eu disse, aí o que aconteceu? Eu estava sem nenhuma fonte para poder testar, quando foi no outro dia, eu tinha comprado uma fonte, a TX da Shopee, que eu nem lembrava, aí chegou, eu disse, opa, vou poder testar o computador dele, aí testei num computador, acho que eu tinha, que eu sabia que estava funcionando, funcionou o computador, testei no computador que ele tinha enviado, não estava funcionando, só lixo, né, só lixo, aí eu cheguei para o LX, eu disse, olha, esse cara aí, tentou aplicar um golpe em mim, aí o LX, não, beleza, embala e tudo de volta, manda para ele, como o valor era muito baixo, como ele, é, queria me devolver os 30 reais da fonte, tudo ia sair por 50, veio o HD, veio a memória RAM, estava funcionando, o cooler estava funcionando, o processador estava funcionando, tudo estava funcionando, mas cara, só na raiva, eu devolvi, sabe, na força da raiva mesmo, mas não só, toma aí de volta, às vezes o, às vezes o vendedor realmente precisa, né, passar por isso também, porque você sabe, né, nesse caso aí, você falou que é, ficou muito mais que claro, que realmente ele tentou te enganar, né, não, ele tentou me enganar, olha, o problema não foi esse, esse, ele era tão cara de pau, que ele admitiu, que tentou dar um golpe em mim, foi muita cara de pau, olha, foi muita cara de pau dele, olha, quando eu, eu enviei a placa sem funcionar mesmo, cara, quando eu li isso, eu disse, não, eu não acredito que esse cara escreveu isso, não, eu não acredito mesmo, aí eu mandei os prints para o LX, eu não sei o que o LX fez, se baniu ele, o que aconteceu, só sei que eu peguei o meu dinheiro de volta, chegou lá, ele confirmou, peguei o dinheiro de volta, eu gravei tudo, embalando de novo, tudo certo, ele chegou, ele confirmou que recebeu o computador de volta, e assim que eu recebi o dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi bloquear ele, claro, depois de dizer poucas e boas para ele, mas é tipo isso, A gente estravado na hora, estravado, a gente está frustrado, a gente está frustrado, e aí a gente acaba, é chato, a gente passar por essa situação, por má fé, mas isso, se pegando o mercado retrô, de computadores retrô, a gente tem que estar muito esperto, porque a gente vai encontrar pessoas mal-intencionadas aí, no caminho, a gente olha um item legal, quer, aqueles vendedores que às vezes sabem que o negócio não funciona, e coloca lá, ah, não testei porque eu não tenho como testar, está no estado e não sei o que lá, cara, sei lá, são pessoas mal-intencionadas, esse realmente merece, pagar todo o custo de retorno, de devolução, não ganhar o seu dinheiro, esse realmente merece, eu assim, sempre fui muito cauteloso com compra, só quando bate o espírito do colecionador alucinado, não, quero, 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 vou comprar, não enxerga mais nada, poucas vezes me aconteceu isso, mas eu sou muito cauteloso para comprar reto ou raro, tem que às vezes saber procedência, procedência que eu falo do vendedor, não do item, às vezes você começa a comprar itens repetidamente da mesma pessoa, você vai criando um vínculo ali de relacionamento, confiança, então você sabe, esse cara está me vendendo, eu sei que provavelmente o negócio deve estar bom, mas mesmo assim a gente sempre está com os olhos abertos, porque o desespero faz as pessoas às vezes agirem assim, se você quer dinheiro, eu estou apertado, quero dinheiro, eu preciso, eu nada aqui, estou passando necessidade, não sei o que lá, não justifica, não estou querendo justificar a ação dessas pessoas de jeito nenhum, mas é só entender, o porquê que elas agem assim, e assim, pouco dinheiro, eu acho que não vale muito o stress, se você chegasse, pô cara, eu tentei te ganar, sei lá, tu gastou 20 contas, não, tomara que isso vira melhor, e você não faça mais isso na vida, mas é chato, é muito chato, com certeza, se eu for, por exemplo, aqui, a situação aqui não está muito fácil, eu já estou desempregado e tal, e é aquela coisa, muitas vezes, a gente acaba, tipo, se livrando de algumas coisas que tinha na coleção, porque a coisa está difícil, por exemplo, uma placa, eu fiquei doente, eu tinha uma 8800 GT, essa placa é de 2007, cara, a placa é linda, 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 eu tinha ganho de presente, essa placa, e eu não queria vender, eu até falei com um amigo meu, olha, eu me desse aquela placa, a situação está difícil, eu vou ter que vender, não tem problema, eu vendi essa placa, porque tem um pessoal que coleciona, ela pagou 180 nela, a placa estava com o chicolar todo limpinho, o cabelo limpado recentemente, ela era uma placa um pouco mais antiga, que era de um computador que eu tinha, antes de eu começar, de fato, a colecionar PCs de retrô, eu tinha um computador aqui com, que era um computador só de peça 2007, que era um Core 2 Quad, que é 6600, 2GB e meio de memória, 2GB de memória RAM, na verdade eu usava 4, só que o Windows XP limitava, para 2.1 coisa, e essa placa de vídeo, e o que aconteceu? Eu tive que me livrar desse computador, por causa do aperto, e muitas vezes foi o que você falou, no começo aqui dessa conversa, muitas vezes a gente só vende alguma coisa, de fato, quando precisa, e cara, me deu uma pena, ver o cara colocando a placa de vídeo, com ele dentro do carro, e me dando dinheiro, indo para casa, tipo, poxa cara, eu gosto para caramba dessa placa de vídeo, sabe, fazer o que, né, eu passei muitos anos com essa placa de vídeo, tipo, foi algo como, é cara, é duro, é duro, a gente, assim, vou falar num nível aqui, da pessoa que, beira, né, ser um acumulador, né, o colecionador, às vezes, é muito interpretado assim, né, a gente, a gente se afeiçou ao item, né, porque ele traz, sei lá, um sentimento nostálgico, traz prazer, né, quando você gosta do item, gosta de ver ele funcionando, né, ele proporciona prazer, te rodando um jogo mais rápido, ou rodando aquele jogo que era da sua infância, adolescência, né, você acaba se apegando, só que assim, para você colecionar, tem gente que fala, ah, cara, não dá para colecionar, porque eu preciso ter muito dinheiro para colecionar, de certa forma, é verdade, você realmente vai ter, alguns itens ali, que você não vai, achar facilmente, né, é escasso, todo mundo quer, e o preço é alto, mas você pode também, colecionar pouco dinheiro, eu acho que, é bastante, assim, viável você fazer isso, é óbvio, que eu não estou falando aqui, de itens raros, tá, retro hardware, você tem um, um leque muito grande, de opções para colecionar, se você for daqueles caras, que quer anos 80, início dos 90, prepare para botar a mão no bolso, mas você segue, não, cara, eu quero um negócio mais antigo, pô, você vai brincar com o Atron XP, você vai brincar com o Duron, né, eu quero, meu lance é jogar aquele joguinho lá, que eu joguei nos anos 2000, nos anos 90, né, então você consegue, com esse tipo de hardware, que é barato, um Pentium 4, o Atron XP, que é bastante, assim, acessível, tá, e você consegue, é, rodar esses jogos de época, né, simular o sistema operacional de época, etc. Mas, o outro problema do colecionador, é também, a questão de espaço, né, tem muita gente que, às vezes, não coleciona, porque não tem espaço, eu ainda bem, eu ainda bem, eu tenho, certo espaço aqui na minha casa, tranquilo, eu consigo, guardar minha coleção de, tá beirando aqui, os 50 computadores, mais ou menos, tá, eu tenho onde guardar, tenho onde acomodar corretamente, porque também não adianta você, querer comprar muita coisa, não ter onde pôr, porque você não vai conseguir manter, vai sair empilhando tudo, né, é, você não vai conseguir manter, né, os itens, de forma adequada, e acaba com o tempo, ele sofrendo algum tipo de dano, avaria, e acaba estragando, né, então você precisa ter espaço, dinheiro, para alguns itens sim, para outros nem tanto, tá, vai precisar sempre de dinheiro, obviamente, acho difícil alguém ter coisa só de doação, eu acho que tem algum, uma pessoa ou outra que conhece ali, uma pessoa muito, muito amiga dele, ah, o cara me deu um IBM, né, você ainda encontra algumas pessoas, assim, mas não é, não é a regra, né, isso é um ponto muito fora da curva, mas tem que ter espaço, você tem que ter um, um certo investimento, né, de financeiro, e, e acima de tudo, cara, você tem que gostar, né, eu acho que, forçar naquela onda, queria ver como é que é, ah, matei, matei a vontade, pronto, não quero mais, né, eu acho que aí, não é nem legal você comprar rápido, né, vai para a virtualização que resolve do mesmo jeito, né, mata a vontade. Muita gente atualmente opta pela virtualização, né, eu sou o tipo que opta pelo hardware original, eu acho que, dessa forma, eu acho muito melhor do que a virtualização, na verdade, até virtualizado, às vezes, não funciona da mesma forma que o hardware, eu digo isso, não funciona, eu estava jogando, eu estava jogando recentemente, eu acho que vocês já já tinham feito várias publicações lá no grupo, um jogo que eu gosto muito de jogar, são dois, online, né, geralmente eu gosto muito de jogar jogo offline, mas, dois jogos online que eu gosto, que são antigos, e que o pessoal mantém ainda, é, servidores online, de versões antigas desse jogo, desses jogos, no caso, que é o World of Warcraft, e Lineage, que são dois jogos aí que eu, são antigos, que eu jogava muito quando era criança, jogo até hoje, na verdade, eu estava até jogando Lineage hoje à tarde, mas, por exemplo, eu estava jogando uma versão, que ela era compatível com o Windows 98, aí eu disse, Cé, o meu computador, o meu outro computador, que era o 214, eu não tinha instalado o Windows 98 nele, porque, é, agora que eu lembrei, o HD, ele era muito grande, não dava para colocar o Windows 98 nele, eu tive um pouco de problema, para fazer isso, já que, o HD, ele era 320 giga, e o Windows 98, não conseguiu reconhecer ele, e, eu tentei rodar, na máquina virtual, e não funcionou, não funcionou de jeito nenhum, sabe, estava de um zero, muito nada a ver, eu disse, isso é estranho, aí, quando eu, eu instalei o Windows 98, no meu, no meu, no meu PC, com o Pentium 4, liguei o computador, executei o jogo, o jogo funcionou? Não, cara, é outro nível, né, você, você, tem um hardware real, né, para você, rodar esses jogos de época, é o ideal, é o ideal, assim, virtualização de, de máquinas retrôs, cara, você tem muito software, que consegue fazer, assim, de uma forma aceitada, inclusive, você consegue, é, virtualizar o hardware de época, né, você tem o PCEM, né, P100, vamos dizer assim, que é o PC Emulator, você tem o 866 Box, né, que são, virtualizadores de, de hardware, assim, fiéis, né, você consegue rodar uma máquina antiga, dentro da sua máquina, claro, você tem que ter uma máquina boa, estou falando aqui de computadores de 7, de 8ª, 9ª geração para frente, tá, para você conseguir emular um 466, um Pente, um 100, né, e esses emuladores emulam até placas de vídeo, como a Voodoo, eles emulam a Sound Blaster, né, então você consegue, mas não é a mesma coisa, não tem jeito, tá, não tem, não tem nada melhor que realmente você ter o hardware, isso, né, o hardware real para você rodar esses jogos, esses jogos. Com certeza, tipo, eu falo, por exemplo, esse computador aqui que eu estou, inclusive eu estou usando ele para gravar isso, ele, é um notebook, ele é um i5 da 10ª geração, ele tem 12 GB de memória, só que assim, com o computador, tipo, pô, eu uso ele para trabalhar com desenvolvimento de jogos, e ele suple muito bem, sabe, principalmente essas engines, atuais que são muito pesadas, eu utilizo nele, é, Unity e o Real Engine, e no caso é um Real Engine 5, e ele consegue segurar muito bem, sabe, então assim, mas por exemplo, eu pego esse computador, tentei abrir o Dodge Box nele, não, vou rodar Doom, só que assim, porque eu não sou muito fã, de muitos Soul Supports, né, do Doom, porque a jogabilidade não é a mesma, sabe, tipo, ele perde muito a jogabilidade, não é, o jogo você percebe que até as físicas ficam um pouco diferentes, então, eu não sou muito fã do Soul Supports, e muito Soul Supports por causa disso, claro que tem uns que imitam exatamente as físicas do Doom original, o que eu acho interessante, mas eu disse, não, vou abrir aqui o Dodge Box para rodar Doom, certo, tentei rodar, aí tem aquela coisa de você aumentar a velocidade, né, pelo Dodge Box, né, para o jogo rodar na velocidade correta, só que assim, por mais que eu ajustasse, o jogo continuava travando, eu disse, não, certo, eu vou tentar aqui, outros jogos, eu tentava, alguns funcionavam muito bem, outros, tinha um pouco de problema, às vezes lag, às vezes o som não era reproduzido da mesma forma, né, por mais que você tenha ali formas de emular uma placa de som, ou uma placa gráfica, ela não vai rodar 100% da mesma forma, sabe, não, não vai, não vai, não vai, é aquela coisa, é isso que, assim, talvez uma pessoa normal ali que jogasse, talvez não perceba isso, mas a gente que é colecionador percebe a diferença, e inclusive, com certeza, esse computador aqui, eu disse, não, vou rodar alguns jogos aqui, que não sejam tão antigos, baixei o Quake 3, né, tentei baixar duas versões de Quake 3, né, uma, pelo archive, não funcionou, é o certo, eu tenho assinatura do Xbox Gamepad, eu disse, não, a Microsoft está com o Quake 3 no Gamepad, baixei, tentei rodar, o outro, ele rodou no meu computador, e fez com que meu computador travasse, né, o meu computador congelou, e tive que reiniciar o computador, e toda vez que eu tento abrir o jogo, ele faz com que o meu computador congele, e o que estava para download no Gamepad, eu abro o jogo, o gráfico fica todo deformado, fora diversos outros jogos antigos, que eu tento rodar aqui nesse computador, que estranho, ou ele não abre, ou ele trava, ou ele roda com gráfico feio, ou buga do nada, então assim, são diversos problemas, e, aquela coisa, a partir daí eu percebo que, não tem nada melhor do que você pegar, o hardware antigo, e rodar os jogos, porque, dessa forma, você conseguiu rodar com 100% de fidelidade, sabendo que, aquilo ali, era daquela forma que aquele jogo deveria ser rodado, sabe, É, e te digo mais, Leandro, assim, eu tenho um, eu gosto muito de um jogo, que é o Tyrion, T-Y-R-I-A-N, Tyrion, sim, eu conheço, e esse jogo, esse jogo é de 1994, se eu não me engano, é 93, tá, é, todas as minhas máquinas aqui, praticamente, eu tenho esse jogo, se ela rodar no ativo, né, eu rodo lá no ativo e não vou, se eu não consegui rodar, eu uso o DOSBOX, e, e o resultado é sempre diferente, para cada máquina, tá, por exemplo, eu estou falando com você aqui agora, uma máquina velha, uma máquina antiga, é um Core 2 Quad, é um Q9650, quase top ali, dos Core 2 Quad, mas é uma máquina de 2007, por aí, de 12 anos, na verdade, tá, ela, ela roda o DOSBOX, numa boa, tá, por incrível que pareça, estou rodando em DOSONS nela, funciona, tá, beleza, tá, e a minha máquina aqui, que eu uso para, para transmissão, né, então, eu, essa aqui é um pouquinho mais, Frankenstein, tem hardware moderno e velho, tudo junto, mas roda o DOSBOX, que é bom, e esse jogo roda, razoável, já tentei rodar o Tyrion, no, no Pentium 3, com o de 98 mesmo, Pentium 3 é o que, de 2000, não, né, por aí, aproximadamente 2000, 2001, não sei, e a experiência é diferente, agora, eu tenho um 486 aqui, Leandro, é um DX400 MHz, tá, no Intel, eu rodo o jogo, o jogo roda liso, entendeu, assim, você vê que a jogabilidade é diferente, o gráfico é diferente, o gráfico é diferente, o som é diferente, é tudo diferente, eu não consigo reproduzir, a experiência que eu tenho, jogando esse jogo, num 486, em nenhuma outra máquina, mais moderna que eu tenho, tá, que é a máquina daquela época, 94, ali, 93, então, calma aí, se você quer a experiência full, né, completa, de retro hardware, não virtualize, não virtualize, vá, vá para o hardware real, se você não puder, aí, tudo bem, mata a saudade virtualizando, né, e tenta ver se você se satisfaz, A mesma coisa acontece com consoles, né, tipo, muitas vezes você vai utilizar um emulador, muitas vezes o emulador não roda da mesma forma que o hardware original, por exemplo, muitas vezes até consoles que não são muito difíceis de se emular, por exemplo, o, o, o Super Nintendo, por exemplo, tem jogo do Super Nintendo que, mesmo sendo um emulador que o pessoal está desenvolvendo há muito tempo, né, com muitos emuladores com código Alpine Source, ainda existem jogos que não rodam 100% da mesma forma que você rodaria com o console original. Aham. É, virtualizar é imitar, né, é uma imitação, é uma emulação, né, fingir, né, acho que o próprio nome já diz o que é, né, então, não dá para você ter uma, uma, uma experiência realmente plena, né, com virtualização. Sim, exatamente. Então, sobre essa questão de, inclusive, de, falando um pouco, quer dizer, continuando falando sobre esse assunto, né, sobre, é, acho que eu perdi o seu áudio. Não, não, voltei, voltei. Então, voltando a falar um pouco sobre essa parte aí de, de retro hardware, né, e sobre essa parte de, de fidelidade, né, tem muitos computadores, muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes você pode até ter um hardware antigo, mas se ele não for, muitas vezes, tão antigo, quanto aquele jogo que foi lançado naquela época, muitas vezes não roda da forma que você, que, que você gostaria. eu, por exemplo, quando eu tava com, isso eu já tinha terminado o meu setup do, 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 né, e eu tentei roda, foram, três jogos, né, isso eu tentei em dois sistemas operacionais diferentes. Eu tentei rodar o Resident Evil 2, né, que recebeu o ponte para a computadora, o Resident Evil 1, também, e também rodei o, o jogo do Magic the Gathering, que é o Magic Chandalar. Aí o que aconteceu? O Resident Evil 2, ele foi lançado para o Windows 98. E, o Resident Evil 1 e o Magic the Gathering foram lançados para o Windows 95, né, tanto é que, o Resident Evil 1, ele é de, 96, o Magic the Gathering é de, e o Resident Evil 2, ele é de, 98. Aí eu peguei, né, a versão, o Resident Evil 2, que foi o primeiro que eu baixei, eu disse, não, vou tentar rodar ele no Windows XP. Tava ali com a FX 5500, e eu peguei um 4, ela é de 2.8. Tentei rodar o jogo. O jogo rodou travando. O jogo roda no PC, poxa, é 30 FPS, ele tinha um limite, ele não rodava 60 no PC. Aí, rodou travando, e eu disse, poxa, o jogo pede um, se eu não me engano, ele pedia um MMX, como recomendado, ou era como mínimo, eu não lembro. Mas sei que o requisito era relativamente baixo, e não rodou. Aí eu disse, não, vou tentar usar esse mesmo hardware, só que com o, só que com um sistema operacional diferente. Tentei com 98. Ele rodou sem o lag, mas, algumas texturas, não rodava da forma que deveria. E quando eu assisti vídeo, de pessoa rodando com hardware antigo, o jogo rodava perfeitamente. Aí eu disse, certo, vou tentar aqui rodar o Resident Evil 1. Tentei instalar no Windows, dessa vez eu tentei instalar no Windows 98. Ele não funcionou no Windows 98. Só funcionava no Windows 95. Ele instalava, instalava, consegui instalar, só que, quando eu tentava rodar, não funcionava da forma que deveria. E já o Magic Chandalar, ele, é aquele tipo de jogo que é o seguinte, tipo, você tem que ter o PC com o Windows 95, e, ainda por cima, tem que ter um hardware antigo. Então, tudo que é computador que eu tenho, eu não consegui fazer com que esse jogo rodasse. Mas, estranhamente, tipo, eu já vi já os vídeos que tem do pessoal rodando, é sempre, tipo, computador da época, mesmo do Windows 95. Já, recentemente, eu tentei em tudo que era computador, e o jogo não funcionou. eu disse, não, vou tentar aqui nesse computador, o computador, com o Windows 7, Intel Atom. Você acredita que o jogo rodou? Caramba! Eu tentei até o Windows 98, o 2000, XP, aí tentei com o 21.4, aí tentei com o Celeron D, tentei com o 21.D, tentei com o Celeron M, que era quando eu tinha aquele notebook, e nada rodou o jogo. A única vez que o jogo rodou, comigo, foi com o Intel Atom, no Windows 7, e eu fiquei incrédulo, sabe? E todos os vídeos que eu vejo, é sempre o pessoal rodando o jogo antigo. Coisa, né, cara? Pois é, tipo, muitas vezes, você mexendo assim com o computador, às vezes, você se depara com coisa que você não acredita, sabe? Você se pergunta por quê, mas funciona, né? Os jogos nessa época, né, cara, sei lá, acho que eles eram, não eram tão bem feitos como hoje, né? Hoje você tem questão de ser muito mais portável, você consegue fazer um jogo multiplataforma muito mais fácil do que naquela época. Eu não sei, eu não conheço nenhum desses dois jogos que você falou, tá? Assim, o que vem à mente aqui é a questão de driver, tá? E alguns requisitos dos jogos. Não sei se você se atentou para o DirectX, né? Você tem que instalar o DirectX, pelo menos o mínimo, né, que o jogo foi feito para rodar. Sim. Então, é sempre você tentar atender realmente todos os requisitos. Driver, driver é uma coisa muito complicada. Tem, por exemplo, hardware, somente placa de vídeo, as NVIDIAs mais antigas, né? Como você citou aí, a FX 5500, da série 5000, 5500, 5200, tem algumas numerações e duas versões de hardware, de driver da NVIDIA, que geralmente são mais atuais, que não rodam tão bem como as mais antigas. Então, você tem drivers, e às vezes é melhor você instalar uma versão mais antiga do driver do que uma mais atual daquela linha. Então, é cheio de detalhes, né, que a gente tem que ficar sempre assim, atento, né? E que ainda bem que hoje está fartamente documentado, né? você encontra documentação boa para isso, né? Mas na época, ela comece de experiência, ah, não, botou esse driver aqui e encerrou tudo. A máquina se põe uma porcaria. Tem que voltar, fazer um downgrade de driver, né? Então, se esses jogos, eles exigem bastante de vídeo, né? Provavelmente são jogos 3D, né? Que você vai usar ali alguma tecnologia de aceleração 3D. Então, é questão de driver, tem que realmente achar o driver correto para aquele hardware que você tem. O correto que eu falo não é aquele que o Windows reconhece e instala, né? O correto é aquele que funciona com a performance adequada. Sim. E o NVIDIA realmente tem essas nuances. Você tem até alguns drivers, né? Eles são até modificados pela comunidade para poder melhorar a performance. Você tem até essa questão. Então, achar o driver certo, o DirectX adequado, provavelmente deve rodar. Você vai poder, né? Depois tenta fazer de novo ali um teste, né? Um hardware mais moderno. Eu vou até tentar porque, assim, eu estava com dois monitores de CRT aqui em casa e eu estava com a mesa. Uma mesa relativamente grande, né? Dois monitores de CRT e um GLED, né? O GLED eu usava para poder conectar meu notebook para poder trabalhar. E os dois de CRT eram os dois computadores que eu tinha, né? Que era o... O... O Celeron D e o Pentium 4. Aí, o que aconteceu? Tipo, a mesa estava normal. Tipo, eu estava fazendo uma coisa, do nada, tipo, a mesa caiu e quebrou os três monitores. Puxa, cara. Aí eu estou pesquisando aí para poder comprar um monitor de CRT para poder colocar no meu Pentium 4 de novo. Porque... Aquele CRT preto que era da ProView. Puxa, cara, que... Fiquei triste porque eu tinha montado o setup todo preto, sabe? que pena, hein? Aí pronto. Aí, tipo, só para essa questão... O CRT hoje está difícil de achar um bom, viu? Tá, com certeza. Aqui em Pernambuco pior ainda, eu não acho que eu tenho comprado outro estado. É, você acha muita coisa arranhada, muita coisa que... que está quebrada, né? O estado... A estética está ruim, até a questão de contraste e brilho já está comprometido. Tem fantasma na tela, né? Amarelou demais, está difícil. Eu tenho hoje apenas um CRT por questão de espaço. Eu prefiro realmente os monitores LCD por questão de imagem também, né? Tanto também velho, né? O CRT é muita radiação no meu olho. Então, tem que ficar assim, forçando demais. Eu sinto que minha visão cansa mais no CRT do que no LCD. então, eu uso pouco, né? Eu estava até usando aqui no meu canal um CRT para as lives, mas aí, por questão de eu perceber que estava se maltratando um pouco minha visão e espaço também, eu acabei substituindo por um LCD. Mas até LCD, cara, esse que eu estou usando aqui é ruim, porque ele está cansado, né? LCD não é feito para durar 20 anos, 30 anos, né? Então, você tem ali uma perda de brilho e contraste natural com o uso. E o que eu estou usando aqui também está escuro. Eu não consigo nem jogar direito, eu vou ter que trocar. Acho que, infelizmente, eu vou ter que me render para uma tela um pouco mais moderna, né? Para poder fazer aqui as lives do canal. Mas CRT é a vida, né? Ou optar por um CRT. Ou optar por um CRT. É, o CRT, como eu expliquei, ele ocupa muito espaço aqui onde eu estou e ele cansa mais da minha visão, entendeu? Com certeza. Então, provavelmente, eu vou optar mesmo por um monitor um pouquinho mais moderno. Aqui no meu laboratório, aqui no canal, eu só tenho coisa velha. A coisa mais nova que eu tenho aqui é esse PC que eu estou usando aqui para falar contigo agora. Então, meu core 2.4, né? Mas o resto aqui é só coisa velha. Inclusive, minhas webcams, tudo, tudo é velho. Acho que a peça, a peça, não o hardware inteiro, eu comprei, mas a peça mais nova que eu tenho, eu comprei agora foi uma GTX 750 Ti. Eu botei aqui só para melhorar a transmissão da live, né? Aquela, usam um codeca ali de codificação com o VS. Então, melhora. Só por isso que eu comprei, porque senão eu não teria nem comprado ela. Ainda é uma placa muito boa, na verdade. Você vai fazer muita coisa. É, dá para jogar uns joguinhos aqui legais. Apesar de que eu só jogo os jogos de meados dos anos 2000, né? Os mais novos, assim, eu não tenho nenhum interesse assim de jogar, né? Eu gosto mesmo daquela época ali da faixa de 90, dos anos 90, até meados de 2000, 2005, 2006. É a faixa que mais me interessa, assim, de jogo, né? O jogo foco mais. E hardware também, né? E hardware. Bom, deixa eu tentar. O que é que eu estava falando antes mesmo? Antes de eu falar, tipo, sobre... Ah, lembrei, sobre o driver. Você já teve algum problema de, por exemplo, baixar um driver E esse driver faz com que você perdesse, que a placa gráfica perdesse desempenho? Cara, sim. Não, inclusive eu tive um... Na primeira live aqui do canal, ela não perdeu o desempenho, não. O sistema operacional não subia. Eu estava fazendo a instalação de um Windows 98 num Atom XP. É um Atom XP 3200 Plus, um Barton. Máquina legal, 1 GB de RAM, né? HD aqui de 80. Máquina não para o Windows 98, né? Óp. E o chipset dessa placa-mãe era uma ASRock, se eu não me engano, é um chipset da CIS, que não é, assim, muito bom, né? Não tem uma fama muito boa, somente naquela época, né? Você fez live disso daí, não foi? Eu acho que eu assisti essa live. Pois é. Aí o que aconteceu? Eu acho que eu assisti essa live. Falei todos os drivers, tudo bonitinho, aí fui instalar um driver lá para melhorar a performance do AGP, né? Pronto. Botei o driver, instalou tudo bonitinho, quando eu fui reiniciar o computador, cadê que o Windows sobe, né? Nada. Não tinha nada. Só travando lá. Erro de memória. Olha, não sei o que lá, o sistema congelava, parava e não subia nem a interface gráfica direito. Entrei em modo de segurança, tentei tirar de todo jeito o driver na mão, nada. Instalei registro, nada. Conclusão, tive que reinstalar todo o sistema operacional. Então, realmente acontece. Você instala um driver ali que vai destruir o seu setup todinho. Com certeza, tipo, recentemente eu tive dois problemas. Com o FX 5500, teve um driver, mas foi em questão do desempenho mesmo, sabe? Teve um driver que eu baixei justamente mais atual, eu acho que era um driver mais ou menos ali entre 2008, 2007. E o driver, ele, no caso, eu baixei para o Windows XP, né? E eu percebi que eu perdi um pouco o desempenho com um driver mais novo. e eu disse, olha, essa placa não roda com esse desempenho, não, sabe? E o que eu até estava jogando, no caso, foi justamente o... Foi até justamente que eu estava jogando Lineage 2. Ele é um jogo bem pesado, né? Ele é um Real Engine 2. Só que eu sabia que aquela placa, ela era requisita para rodar o jogo no Ultra. E eu disse, não, tem coisa errada aqui. Eu coloquei o jogo, tipo, no Auto, né? Tipo, o jogo, ele roda, tipo, no Ultra, a uns 40, 42, 43 FPS. Com esse driver, o jogo estava rodando a, tipo, 34, sabe? E eu disse, isso ali, isso aqui não é normal, não. Aí foi que eu pesquisei sobre a placa de vídeo e sobre o driver. Eu encontrei, tipo, um monte de gente falando lá que tinha essa placa e que tinha um monte de driver que fazia com que você perdesse desempenho. Aí o cara disse, olha, baixa esse driver tal, 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 de 2006. Aí eu baixei o driver e o desempenho ficou bem melhor do que estava antes, tipo, desempenho, tipo, voltou a ficar, tipo, voltou aos 40, 41 frames e o jogo voltou a rodar normal. Mas, bom, eu acho que vou encerrar esse podcast por aqui, né? Então, eu gostaria de agradecer ao Alexandre por ter participado do podcast e gostaria de, assim, você tem mais alguma coisa para adicionar? Tipo, sei lá, alguma coisa que você quer falar, sei lá, não sei, complementar uma coisa. Eu gostei bastante aí da conversa, muito legal, obrigado aí pelo convite. É um, retro rádio é um assunto muito extenso, né? Infelizmente, a gente não consegue esgotar o assunto todo em uma hora e meia, duas horas de conversa. Mas valeu, gostei bastante, né? Assim, se fosse deixar para conversar tudo aqui, a gente passaria o dia inteiro, né? Ainda sobre a... a gente passa horas aqui falando e não acaba, né? Mas é igual a coisa, a gente pode gravar outro dia, né? Com certeza vai ter bem mais assunto. Com certeza. Estou à disposição, Leandro, quando você puder, é só fazer o convite e a gente combina direitinho. Eu queria convidar todos os seus ouvintes aí do podcast, né? que acesse lá o canal, o Retro Setup Lab, é Retro Setup Lab, tá? É fácil de achar no YouTube. Eu vou completar um ano aí de canal agora em abril, né? E é um projeto pessoal que eu gosto bastante, é um hobby, é uma coisa que me dá alegria, me dá prazer poder divulgar aí com todo mundo um pouquinho, né? Da história dos computadores e um pouquinho aí do meu conhecimento. Mas é isso. Agradeço aí todo mundo, né? Por eventualmente visitar e apoiar o canal. Certo. Inclusive, eu vou até colocar o link do canal dele na descrição, né? Caso vocês desejem aí conhecer mais sobre o canal dele, de fato indico muito, né? Querendo ou não, como eu faço pouco tempo, né? Que eu entrei nessa parte de colecionar computadores, fico, assim, tem muita coisa que eu aprendo, Vendo o canal, né? Tem coisa ali que por mais que eu tenha um pouco de conhecimento, né? Sobre computadores antigos, sobre hardware antigo, eu ainda sinto que ainda tem muita coisa pra aprender. Inclusive, se vocês quiserem aprender um pouco sobre o assunto, tem um livro, né? Que me ajudou muito, né? Eu li ele quando eu era bem mais novo, logo quando eu tava começando a estudar sobre a manutenção de computadores e reli ele recentemente, né? Eu não sei se você conhece, Alexandre, o nome do livro é hardware, o guia definitivo, ele foi escrito por Carlos Morimoto, ele é um, na minha opinião, um livro muito bom, porque ele mostra ali, já leu? Já leu? Já li, já li esse livro, é excelente, né? Pra quem quer conhecer um pouquinho do hardware aí da época, digamos, 2000, né? Até um pouquinho mais pra trás, excelente literatura. É, ele explica, né? Toda essa parte aí do... Ele explica aí toda essa parte aí desde o começo, Desde os primeiros processadores até, acho que o livro deve ter mais ou menos umas 700 e poucas páginas, e ele explica aí desde os primeiros processadores até, acho que explica até aquela parte logo do surgimento dos quad-core, Que tá a parte do livro dele que ele fala, olha, é sobre o surgimento do core dos quad e tal, então, é muito interessante porque você não só aprende sobre como o hardware antigo funcionava, mas você também aprende muita coisa da história, tipo, por exemplo, ele dizer que na época do Pentium 4 era muito comum as pessoas comprarem sempre e fazer overclock e dessa forma as pessoas conseguiam ter acesso a um hardware bom e não gastando muito porque o Pentium 4 era um processador muito acessível na época e, por exemplo, se você fosse pegar um Atom XP por mais que o Atom XP fosse bem mais barato que o o Pentium 4, né? Isso é um fato, né? a diferença de preço era, tipo, muitas vezes a diferença de preço chegava a mais de 100 dólares na época, sabe? E quando você trazia isso daqui pro Brasil a diferença era gritante, né? Então, muitas vezes a pessoa acabava optando não só aqui no Brasil, né? Até mesmo fora do Brasil era muito comum as pessoas montarem setup com o AMD do que acabar preferindo montar um PC com o Pentium 4. Então, é um livro muito interessante, né? E eu recomendo aí pra vocês a leitura. Perfeito. Certo. Aí, pronto, eu vou encerrar por aqui. De novo, gostaria de agradecer ao Alexandre por ter participado e, bom, muito obrigado aí por vocês terem ouvido esse podcast, né? Muito obrigado e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.